Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser quase que um vlog. Por quê? Porque eu ia fazer um detox aqui agora no meu cabelo. E aí eu decidi gravar tudo pra vocês. Na verdade, vocês que mandaram, vocês que pediram. Porque... O que que acontece? Deixa eu explicar tudo aqui pra vocês. A linha SOS Bomba, da Salon Line, ela deu uma reformulada, assim. A embalagem mudou e também tem alguns produtos novos. E aí esses produtos chegaram aqui pra mim. E aí eu senti que o meu cabelo tava precisando fazer um detox. Porque ele já tá de vários day afters. E eu gravei muitos vídeos durante esses dias. E aí eu fiz muito penteado, usei muito produto. Sabe quando você sente que o seu cabelo já tá pesado, assim. Já tá precisando ser lavado, mas com aquele detox. Aquele, sabe? Aí eu ia fazer o detox no meu cabelo. Ah, inclusive, esta é a embalagem nova. Só que aí, por que que eu fiz a enquete no Instagram? Porque quando a gente abre essa máscara aqui, detox, ela é preta. Gente, eu achei isso muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto pegado, assim, uma máscara que fosse preta. E pro cabelo, né? Porque a gente vê máscara preta pro rosto, mas eu nunca tinha visto pro cabelo. E aí, como eu fiquei muito curiosa, e eu vi que algumas de vocês também ficaram. Eu perguntei se vocês queriam um vídeo aqui no YouTube, né? E aí, com mais de 90% dos votos, vocês falaram que sim, que queriam. Então, estou aqui com vocês, vou lavar o meu cabelo, vou cuidar e vou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. Se vocês gostam, cliquem em gostei e me contam aqui nos comentários também, pra eu saber, né? Se vocês querem que eu traga mais. Voltei de cabelo lavado. E pra lavar, eu também usei o shampoo detox, da mesma linha. E antes de começar a aplicar o shampoo, eu fui desembaraçando o meu cabelo, pra deixar ele mais preparado pra receber o shampoo. E, gente, quando eu abri o shampoo, né, e fui colocando ele na minha mão, eu percebi que ele tem essa cor meio escurinha. Ele é bem transparente, mas ele tem um tom mais puxado pro preto, sabe? E aí, eu fui aplicando no meu couro cabeludo, massageando bastante, pra limpar bem. Ele tem carvão ativado, argila verde e mentol, que limpa bastante a raiz, né, do cabelo. Limpa bastante o cabelo. E depois, eu também fui aplicando no comprimento do cabelo, pra realmente limpar e tirar todos os resíduos de produtos, de poluição. E o que eu senti é que, gente, a raiz tá bem sequinha, assim, sabe? E o cabelo não tá tão assim, né? Quando a gente usa shampoo detox, o cabelo não fica. Aquele cabelo tão hidratado, porque limpou muito e tirou todos os resíduos do cabelo, né? Fez aquele detox total. Então, vamos aplicar essa máscara, porque eu tô muito curiosa. A máscara é bem consistente, como vocês podem ver, ó. Gente... É um cheiro refrescante, assim. Ah, e pra quem quer saber, tipo, se a máscara escurece o cabelo. Não, ela não escurece o cabelo. Então, quem é loira, pode usar sem medo. O carvão, gente, a ideia dele, ele absorve as toxinas e remove o excesso de impurezas do nosso cabelo. Então, deixa o seu cabelo mais saudável, né? Vai removendo todas as impurezas da poluição. A máscara também tem mentol, que ajuda a reduzir e equilibrar a oleosidade do couro cabeludo. Então, essa máscara, ela é bem indicada, assim, pros cabelos que tendem a ser mais oleosos mesmo. E o roupão vai ficar preto, vai sim. Ah, gente, que legal. Não, o que eu mais tô achando é divertido. Já quero uma máscara rosa também. O motivo dela ser rosa, não sei. Queria mais máscaras com cores diferentes. Agora, eu fui bem inteligente, né? Eu coloquei um roupão branco, tanto que a máscara é preta. Dessa vez, eu poderia ter usado a camiseta preta, mas tudo bem. Já comecei, agora vai assim mesmo. E essa máscara, eu sinto que ela não mancha. Se eu vou mexendo assim, ó, a cor meio que vai saindo um pouco mais. Então, assim, agora a minha mão tá escura, porque eu realmente tô pegando muita quantidade. Mas quando eu peguei pouquinho, eu fiz assim e o produto, tipo, desapareceu da minha mão. Não ficou preto. Eu voltei aqui pro cenário que eu tava no início do vídeo, porque eu acho que vai dar pra vocês verem melhor o efeito da máscara aqui no meu cabelo. Gente, uma impressão que eu tô tendo é que, assim, apesar dela não ser uma máscara, tipo, totalmente voltada pra, sei lá, nutrição. Não, ela é uma máscara mais detox mesmo. Eu acho que justamente por ela ser bem concentrada, ela vai, ó, desmaiando totalmente o fio. Gostei. Não é aquele produto aguado, assim, que enquanto você aplica ele vai pingando. Mas é lógico que é recomendável que você use uma camiseta preta, que vai sujar. Ou então você coloca uma toalha, alguma coisa assim. Mas não é nada que manche a sua roupa. Então, gente, uma outra consideração. Essa máscara não é aquela máscara mais prática do mundo, que vamos supor, ah, vou levar pra uma viagem porque a qualquer momento eu passo e tal. Eu acho que pra passar no banho até tudo bem, né? Porque você vai estar ali no banho, aí você já enche a água, e aí não vai correr o risco de sujar seu roupão, sua camiseta. Eu acho que é mais pra aquele dia de spa day, que você quer fazer um detox. Aí você tira o tempo, passa a máscara. Ah, meu cabelo tá pretinho. Ou então você pode usar uma luva, né, caso você não queira sujar a mão assim. Agora eu vou colocar a minha touquinha pra potencializar ainda mais o efeito da máscara. Quero lavar a mão aqui junto com vocês pra gente ver se vai sair fácil ou não. Ó, tô lavando só com água primeiro. Agora eu vou vir com sabonete. Depois de ensaboar várias vezes com sabonete, a ponta dos dedos ainda ficou meio manchadinha. Na embalagem recomenda você deixar de 3 a 5 minutos. Eu vou deixar 5 minutinhos, vou enxaguar e já volto. Pronto, gente, enxaguei o cabelo. Condicionei e eu usei esse condicionador aqui, que é cachos e crespos. Esse, gente, é o antigo liberado da linha SOS Bomba. Esse também é liberado. Sobre a minha mão, eu senti que enquanto eu enxaguava o cabelo, a mão também foi limpando, sabe? Então aqui, ó, como vocês podem ver, já saiu tudo. E vamos ao resultado do cabelo. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas o cabelo ficou muito soltinho. Eu achei que a máscara realmente cumpre com o que ela diz de hidratar sem pesar. Ou seja, se o seu cabelo tá muito ressecado, essa não é a máscara mais indicada. Essa máscara, ela é mais detox mesmo. Como tem o carvão, que é um componente mais diferente, é legal, sim, que a gente use pra purificar mais o nosso cabelo e proteger ele da poluição. Mas no meu caso, que o meu cabelo é mais ressecado, não vai ser a minha máscara que eu vou estar sempre usando. Porque eu preciso de algo que tenha mais componentes hidratantes também. Essa também tem componentes hidratantes, mas tem o carvão, que é mais detox. Vocês conseguem entender? Mas eu achei legal, porque o cabelo ficou bem, bem soltinho. E dá pra perceber que ele tá brilhando bastante, ó. Então, realmente eu senti que fez o detox. E o cheiro dela é muito bom. Então agora eu vou finalizar o meu cabelo e já volto. Pra vocês verem, né, o resultado final de tudo, tudo, tudo. Ah, e como vocês podem ver, não manchou o meu cabelo, gente. Continua da mesma cor. Tcharam! E esse foi o resultado do meu cabelo. Agora que ele já tá totalmente seco, né. Eu finalizei como de costume. E os produtos que eu usei pra finalizar foram esses aqui. Esse é o creme pra pentear da mesma linha do condicionador que eu usei. Eu adicionei um óleo de humectação, que é esse daqui, Poder das Castanhas, da Maria Natureza. E por que que eu fiz uma finalização mais voltada pra nutrição? Porque como a gente fez um detox, e o shampoo detox geralmente limpa toda a oleosidade, até a oleosidade natural do fio, eu quis repor e nutrir o meu cabelo com óleo vegetal, que é super saudável pro cabelo, enfim. Então, eu achei que o resultado ficou, gente, incrível. Eu sinto que o meu cabelo tá bem leve. E agora ele está protegido com o carvão ativado da máscara detox. Bom, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa não é bem uma resenha, mas eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, né. A experiência do meu cabelo com essa máscara preta. Se vocês quiserem ver outros vídeos de outras meninas usando também essa máscara, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.